Alô, boa noite a todos? Boa noite! Que bom, quanta energia boa, que bom. Quero agradecer a Marlene por mais uma vez, permitir que aqui estejamos, nesta abençoada casa, que agora adentra um novo caminho, a educação da alma também, através da educação, que é, talvez, a trilogia humana, Escola, Família, Jesus. Escola, Família, Jesus. Não pode faltar. E esta casa que é tão abençoada, também inicia esta tarefa, de dar a educação a criança, a formação do jovem. Parabéns e que Jesus continue abençoando, essas tarefas. Nós estamos neste mês, um mês muito especial, um mês que, a mim particularmente, toca muito o meu coração. É de emoção, é de alegria, que nós vivemos o mês de dezembro. Afinal, é o mês do aniversariante divino. E, quando a gente faz aniversário, ou vai em algum aniversário, é um momento muito especial. E, por ser o aniversário de Jesus, nós vivemos uma emoção diferente em todo o planeta. Eu entendo que há aqueles, que, até, sente alguma melancolia, alguma tristeza, em dezembro, e, pensa, que, não há nada que comemorar, que a fome ainda continua, que a miséria, a guerra, ainda, existe no mundo. Mas, eu acho, se não tivesse, essas, comemorações, esses momentos, seria, até, pior. Então, que, todos nós, pensemos um pouquinho, neste mês, de dezembro, o que ele simboliza, e o que ele, traz a todos nós, como oportunidade, para, refletir, o que estamos, fazendo, de nossas vidas. Falta Jesus no mundo? Falta Jesus no coração. Nós vamos ver um clipe, com uma música muito bonita, e vamos ver imagens fortes, que é exatamente, por faltar Jesus, é que acontece isso, ainda no mundo. vamos ver, a música é muito conhecida, vamos, ver o clipe, tem como apagar aqui? O que é o clipe? 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 O que é isso? 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 de presente para ele? Afinal o aniversário é dele, não é? E o que a gente preparou para ele? E aí volta a crítica, mas o que adianta só em dezembro? Mas gente, pensemos assim, ninguém dá saltos na caridade, na bondade, a nossa evolução é muito lenta, não é? É muito devagar, ainda mais, é igual lá em Minas, que vai devagarzinho, você já for lá em Minas? Lá em Minas quando nós está com pressa, nós tira uma soneca, é, sabe? Então vamos devagarzinho, devagarzinho, não é? Vamos fazendo as coisas, aqui em São Paulo vocês correm demais, não? Meu Deus, é um corre-corre danado aqui, e nós olha vocês trabalhar aqui, dá uma canseira na gente, meu Deus, como cansa, aí sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos descansar, não é? Então vamos devagar, porque a nossa evolução é lenta, muito lenta, não é? Então, se você já contribui só em dezembro, está bom, já está bom, e o ano que vem? Quem sabe? Você já contribui duas vezes, não é? Porque a nossa evolução é assim, por exemplo, quando a gente é muito atrasado, alguém faz o agride, maltrata a gente, o que a gente faz? A gente mata, mata, não é? Aí vai passando o tempo, a gente desencarna, volta e melhora um pouquinho, alguém faz alguma coisa para a gente, a gente já não mata, manda matar, já melhorou? Não melhorou? Não melhorou? Já melhorou? Aí passa o tempo, a gente desencarna, vai melhorando, 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 aí na outra vida alguém faz o mal para a gente, a gente não mata, não manda matar, mas dá uma surra no fulano, já não está bom? Não melhorou? Melhorou? Aí a gente vai melhorando, melhorando, na outra existência, se alguém faz alguma coisa, a gente não mata, não manda matar, não bate, mas manda bater. Então é assim, a vida é assim, ninguém sai de Fernandinho Iberamar para Chico Xavier, e apesar de que tem espírita que acha que tomando um passe, está tudo resolvido, ele acha que ele vai entrar na sala de passe, Fernandinho Iberamar e sair até evoluído, Chico Xavier, não é? Então o Natal é tempo de refletir, momento de falar com Jesus, a oportunidade sua, minha, de todos nós, de dar um presente para ele, já pensou o que você vai dar para ele? Pensou em dar um presente para ele? Se fosse possível, o que você daria para ele? E é interessante que quanto mais amor a gente tem por uma pessoa, melhor o presente a gente quer dar, não é? Qual a sua joia mais cara, mais rara? Vai pensando, vai pensando, conta-se que quando o nosso Senhor nasceu, os três reis magos foram até lá para visitá-lo, e levaram um presente, levaram ouro, incenso, perfumes, e deixaram ao menino Jesus os seus presentes. Conta uma lenda que tinha um quarto rei, e ele chegou atrasado, até parece que ele saiu de Minas, e ele chegou atrasado, para visitar nosso Senhor. Conta a lenda que este rei, ao saber do nascimento de nosso Senhor, ele pegou três pérolas, caríssimas, pérolas raras, e pensou, vou levar essas três joias, e dar ao menino Jesus, vou dar de presente a ele. E pôs-se a caminho. Alguns dias de caminhada, um dia chegando numa hospedaria, ali à porta, estava um ancião, um senhor já de idade, com fome, com frio, e o seu corpo retratava a fome e a dor. Então ele recolheu aquele velhinho, porque ele lembrou, e se fosse o meu pai, o que eu faria? Recolheu aquele velhinho, levou para dentro da hospedaria, e falou, cuida dele, cuida dele, como se fosse o meu pai. E o proprietário respondeu, mas isso vai demandar dias, meses, vai ficar muito caro. Como a gente vai calcular o preço para eu cuidar dele?